A paz do Senhor, querido amigo professor da Escola Bíblica, é um prazer estar em sua companhia para juntos falarmos da Palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu sou a professora Josiane Freitas e vamos ministrar a lição maternal para crianças de 3 a 4 anos, iniciando aí um novo trimestre com o tema Vamos Ajudar. Hoje nós falaremos sobre a lição número 1, que tem um lindo título, Miriam Ajuda a Mamãe Joquebede. Vamos juntos então aprender sobre a Palavra de Deus? Para iniciar o título da lição, e eu penso que o objetivo também é sempre partir de coisas que a gente já tem, eu trouxe esse rolinho e aqui está o título da lição. Uma tira de EVA que você vai desenrolar, você pode pedir para uma criança segurar, certo? E aqui está o título da nossa lição, Miriam Ajuda Sua Mãe Joquebede. E aí as crianças podem te auxiliar a enrolar novamente, e aqui você utiliza algo que você já tem na sua casa. Pode ser feito também com um cone de linha, tá? Com alguma coisa que você queira reaproveitar, certo? Para o nosso momento, para guardar no coração, o versículo que nós queremos que as crianças memorizem. Eu utilizei um recurso da minha aula passada. Eu fiz um avental de EVA, e aqui está o versículo bíblico sugerido pela nossa lição. Então, eu dou a sugestão para você, professor, que você fique durante a sua aula com este avental, certo? Para as suas crianças memorizarem, embora a maioria delas não saiba ler, mas é um versículo bem breve, né? Um ao outro ajudou. Isaías 4, do 1 ao 6. Nessa passagem aqui, você pode estar lendo na sua casa. Então, a Bíblia relata de pessoas que ajudaram. Então, é um método para você reutilizar recursos, certo? Sobre o momento do louvor. Louvor e oferta, né? Depois de explicado o título da lição, o texto-auro, uma canção que eu pensei que você pode estar levando para a sua sala de aula é aquele louvor chamado Sim, 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 Jesus, da cantora Aline Barros. Eu acho que essa música, ela vai te ajudar bastante, porque fala da boa vontade de dizer sim para Jesus. Eu não me recordei e não encontrei nenhuma música específica sobre Miriam. Se você souber de alguma, pode, inclusive, deixar sua sugestão nos comentários do vídeo, ok? Vai ser um prazer saber o que você vai levar para a sua sala de aula, ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, ou de Facebook do maternal, ok? Sim, 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 Jesus é uma canção muito linda que vai falar, então, sobre a boa vontade de servir. Da importância da gente falar sim para as coisas que Jesus nos pede. Amém? Vamos falar, então, sobre alguns dos recursos que eu preparei para a nossa aula. Então, esse episódio, ele é bastante conhecido. Foi quando o faraó daquela época, um homem muito mau, decretou que todos os meninos, abaixo de dois anos, deveriam ser mortos, né? Porque os judeus estavam crescendo demais em número, o povo estava se fortalecendo muito. Então, para diminuir esse crescimento, para conter esse crescimento a longo prazo, ele teve essa ideia absurda, né? Mas nós temos uma mamãezinha, que ela guardou o seu bebezinho. A Bíblia diz que ela preparou um cestinho, certo? Observem, esse meu cestinho, ele é simples, ele é de EVA. Eu fiz uma base de papel cartão, passei o EVA em volta, fiz a alcinha. Dentro, você pode estar colocando um bonequinho para as suas crianças olharem, tá? Eu coloquei também um pedacinho de pano de saco dentro, para dar a ideia de que ele era um cestinho mais confortável, né? Então, foi nesse cestinho que ela teria colocado o bebezinho Moisés. Que ainda não se chamava Moisés, né? Era só um bebezinho. A sua irmã, a Miriam, ficou observando de longe o cesto pelo rio. Deixa eu tirar aqui para te ajudar. Observem, a minha Miriam, eu utilizei um cone de linha, um cone de linha comum, tá? Revestido com EVA, um paninho simples na cabeça, tudo feito com EVA, cone e cola quente, certo? Então, a história conta que ela ficou observando o cesto descer pelo rio. Gente, o meu rio também, ele é só uma caixa de camisa, tá? Que dentro eu coloquei um TNT azul e tentei fazer ali o que pareciam ser as ondas do rio Nilo, certo? E quem estava tomando banho no rio? Ah, isso mesmo, a princesa do Egito. Como eu fiz a princesa e como eu fiz a joquebede? Ambas de caixinha de leite, tá? Então, todos são materiais que você dispõe na sua casa. Se você não puder gastar com EVA, faça com papel crepom, faça com cartolina, com até mesmo folha A4, você pode amassar ela pra dar um efeito diferente e depois colar. O importante é usar a sua criatividade. Para todos os tipos de gastos, a gente tem uma opção, certo? O bebezinho, se você quiser estar fazendo uma coisa maior, ó, tem esse que depois você vai encontrar a foto dele ali no subsídio. Ele também é bem simples de ser feito. E aqui está também uma dica de bonequinho, de bebezinho, certo? Então, a princesa viu o cestinho e aí você já conhece o desfecho da história. A Miriam perguntou pra ela se ela queria que buscasse uma ama de leite, porque muitas crianças, muitas mães estavam sem seus filhos, então não seria difícil pra Miriam essa tarefa. Claro, uma menina inteligente que nós estamos estudando, foi lá e chamou a mãe do menino, a própria Joquebede. Queria trazer uma curiosidade pra você sobre a princesa, tá? Há um grande arqueólogo no Brasil e numa de suas ministrações, ele disse que estudiosos sugerem que essa princesa aqui, ela teria problemas de fertilidade. Então, possivelmente ela era estéreo, né? Então, o fato dela encontrar o menino que ela veio a batizar de Moisés, seria algo que ela desejava, porque possivelmente ela não podia ter filhos. Claro que não é uma informação pra você levar pra sala de aula, mas é um fato curioso sobre a palavra de Deus, tá? E outra curiosidade também, sobre a vida da nossa Miriam. Ela era uma menina de Deus, uma menina inteligente, esperta, e quando ela cresceu, ela era uma profetisa. Inclusive, Miriam foi a primeira profetisa citada na palavra de Deus. E ela era dotada também de talentos pra poesia e música. Por isso que você deve estar se lembrando daquele momento em que ela iniciou a dança com as mulheres de Israel após passarem o Mar Vermelho. Então, ela era uma menina muito talentosa. Amém? Esses são os subsídios que eu trouxe pra nossa aula de hoje. São coisas que eu tenho certeza que você tem acesso, professor. Mas pra terminar a minha aula, eu queria deixar pra você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração acerca da nossa responsabilidade com essa geração. Você é a Miriam desse tempo. Somos nós quem temos que proteger as crianças dentro do cesto. E que estão no mundo. E que estão sem os ensinamentos da palavra de Deus. São as crianças que nós devemos alimentar com a Bíblia Sagrada. Então, eu quero que você fique com essa mensagem no seu coração. Porque você vai ensinar pras suas crianças a importância de agir como Miriam. Cuidar uns uns dos outros. Ajudar ao nosso próximo. Mas pra você, fica essa mensagem. Você é a Miriam dessa geração. Amém? Foi um prazer estar na sua companhia. Um beijo no seu coração. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.